Bom galera, após fazer a instalação do Android, tá aqui o celular, tá, observem que ele, ó, ele tá dando um errinho, tá vendo, ó, insira um chip, ó, config parou, tá vendo, ó, galera, eu acho que ele atualizou, porque ele tava, salva o Wi-Fi ali, ó, ele atualizou, e ele viu que eu tava tentando fazer alguma coisa, pode ser alguma proteção dessa versão aqui. Então o que eu vou fazer, eu vou tentar dar um hard reset aqui pra ver se ele resolve, tá, vamos desligar ele aqui, ai, ai, vou segurar o botão Power Home. Bom galera, eu espero que no mínimo que quem esteja vendo esse vídeo aqui saiba fazer um reset, né, segura o botão Home, tecla pra cima, no caso desse J2 aqui, e o botão Power, quando ele inicializar, você solta, tá, aí aparece aqui, ó, nenhum comando, já abriu ali, ó, tá, daí você vai aqui, ó, Wipe Data Factor Reset, tá ok, aí vai aqui, ó, e as deletar tudo, vamos ver se vai resolver. Tô fazendo hoje aqui na minha casa, ó, esse vídeo, porque tá muito calor lá na minha loja lá, aproveitar que a minha, a minha, a doutora reclama, saiu, e não tem ninguém em casa, então, aqui tá mais fresquinho. Dá um tempinho aí, porque senão vai... Bom pessoal, entrou aqui, tá, vamos tentar agora, então. Beleza, já saiu daquela tela. Vou dar só um tempinho agora, tá, vou botar o cabo ATG, não, nem vou dar um tempo, não precisa. Vou tocar o cabo ATG aqui. Vou só dar uma ligada na minha internet ali, só um minuto. Bom pessoal, eu desliguei a minha, minha Wi-Fi aqui, porque ele tinha memorizado o aparelho, né, achei que fosse alguma atualização e tal, então eu dei uma desligada. Agora eu liguei meu modem ali, vai demorar um minuto e pouco pra entrar. Ó, entrou. Eu vou colocar a senha aqui, só não vou mostrar, né galera, senão aí já é demais. Até porque eu tenho bastante vizinhos aqui, que estão no meu canal. Daí. Conector. Próximo. Foi. Demora um pouquinho, como eu mudei, demorou pra entrar. Tirar o cabo ATG aqui, concordo. Conector. Demora um pouquinho, tá, pessoal? Vou dar uma paradinha aqui pra esse vídeo não ficar muito grande. Tela ativada. Bom pessoal, aí agora eu tentei botar o cabo ATG aqui com o programa Bypass, tá? Olha aqui o que acontece. Tela ativada. Não acontece nada, tá? Então eu vou ter que fazer um outro processo. Qual é o outro processo? Você clica três vezes aqui, ele vai ficar, vai abrir a Talkback, tá? Agora você faz aqui, ó. Clica no L. Ó lá. Aparece isso aqui. Aí você vai em configurações do Talkback. Tá vendo? Aí você aperta três vezes de novo, ó. Um, dois, três. Desativa essa mulher xarope, tá bom? Você desativa ali, tá? Pessoal, só um minutinho. Vou pegar uma... Bom pessoal, tive que pegar uma toalha lá porque eu tava derretendo, tá? Então olha lá. Vamos de novo. Vou começar de novo. Um, dois, três. Toco o bate da ativada, tá? Se ativou. Aquela moça simpática falando. Espere ela terminar de falar. Clica no L. Configurações de Talkback. Um, dois, três. Manda ela calar a boca. Talkback desativado. Graças a Deus. Ó, política de privacidade. Aí você vai no Google Chrome. Tá. Aceitado. Não. Tá vendo? Aqui tem um monte de frescurado. Entendeu? Tem um monte de frescurinho. Bom pessoal, após ele abrir aquilo ali, é só você digitar ali em cima www.google.com.br, tá? Que já vai... Está disponível, tá? E aí você baixa aqui, ó. Eu vou fazer por experiência própria, tá? Eu vou botar ESFile Explorer, tá? E eu acho que esse programa aqui facilita um monte, principalmente quando você tem aquele APK numa pendrive, tá? Vou baixar ele aqui. Ó, download. Vou tentar instalar ele, vou ver se vai dar, se eu conseguir instalar. Acho que daí eu consigo abrir o APK na pendrive, tá? Se não, eu posso baixar esse APK direto aqui pelo... Pelo Explorer também. Vamos ver o que vai dar. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Tentar baixar o APK direto aqui pra ver.